Ai, puxa, chegamos a duas milhas, não tô nem acreditando, chapa, na moral, tava aqui assistindo meus vídeos antigos, mano, meu chapa, bagulho doido, hein, mano, tô com a sensação aqui maravilhosa, tá ligado, tio, sem nem como iniciar esse vídeo, mas vamos tentar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Alan, conhecido como LN, e chegamos a duas milhas, né, cachorro, favela tá conquistando seu espaço aos poucos, tá ligado, tio, bagulho ali na caminhadinha, pum, aquele públicozão fiel que nós é, tá ligado, eu me identifico muito com vocês, né, e eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês, tá ligado, É, vocês sabem qual é a melhor sensação do mundo de vocês trabalhar transmitindo a felicidade nas pessoas? A moral, tio, sabe qual que é essa sensação, mano? Saber que ela se identifica com você e acaba correndo atrás do sonho dela por causa de você, né, mano, de eu iniciar aí uma parei moleque aí que fica jogado na vida e falar, pô, mano, vou, pô, vou seguir o LN aí que eu vou conquistar meus bang, mano, eu tô perdido aqui, não sei o que fazer. E, mano, eu sou um cara extremamente feliz e abençoado a Deus, né, mano, pô, que vocês vêm assistir e fazer nossas conquistas juntos, tá ligado, eu dou liberdade pra vocês de a gente fazer nossas conquistas de opinião, roda do meu carro, cor da minha moto, escapamento da minha moto, tudo que eu faço, mano, é pra fazer vocês bem, tá ligado, e eu também, entendeu? Eu sabia que você estava bem, mas estava bem também, tá ligado? Bagulho doido, carne e osso, entendeu? E poucos youtubers são assim, né, tio? Eu conheci aí, hoje, 90% do YouTube BR, tá ligado? E na moral, pra ser igual eu assim, mano, dá pra contar nos dedos, mano, é 3 ou 4, tá ligado? 3 ou 4 que se identifica mesmo que é assim, eu e vocês, tá ligado? Porque a maioria da rapaziada sempre pensa no money, né, tio, sempre pensa na ganância, tá ligado? O dinheiro é natural quando você faz o bem, tá ligado? De qualquer aspecto, pode ser no YouTube, pode ser como gari, pode ser como polícia, pode ser como advogado, tá ligado? Quando você segue o bagulho certo, mano, Deus sempre prepara uma coisa ótima pra você. Chapa, a melhor sensação do mundo, quando eu vou apertar o botão play da minha GoPro e eu sei que tem 2 milhão atrás do case, rapaz, moleque, tô todo arrepiado, tio. Na moral, mano, fica aqui assistindo os vídeos aqui, tá ligado? Vocês assistindo aí junto comigo, mano, na moral, tio, bagulho doido. E hoje eu alimento meu filho e a mim e pago minhas contas através disso, mano, tá ligado? Do meu zolê de moto, do meu outro canal que eu gravo minha vida pra vocês, tá ligado? Esse bagulho é muito louco, tio, entendeu, mano? E eu tento mostrar pra vocês de alguma forma, tá ligado? Principalmente fazendo esse vídeo. Entendeu? E eu agradeço a Deus, cachorro, na moral, todo dia, minha família, meu papai, minha mamãe, meus irmãos, as minhas amizades que eu fiz através do YouTube. E, mano, vamos além, não desista de mim. Eu quero seu apoio pra isso, tá ligado? Nós é brother de verdade, pode ter certeza absoluta. E o motovlog mais favelado do BR tá aqui e nunca desistiu de vocês. Então fica tranquilo, tio, que decepção jamais. Entendeu? E eu quero agradecer a vocês por essa conquista. E nunca vou esquecer que eu comecei com zero inscritos, tá ligado? E eu continuo o mesmo alamo nobrista do estacionamento. Acordando três da manhã pra luta e sendo feliz do mesmo jeito. E não se troba por aí, cachorro. O mundo é pequeno. Tamo junto até depois do fim. Família LN1001, dogmao. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, naquele pique. E tô muito feliz, mano. Na moral, meu coração aqui tá transbordando, cachorro. Obrigado por você estar comigo. Quem chegou agora, quem tá de miliano. Tamo junto na mesma função. Certo, rapaziada? É nóis. E até o próximo episódio, moleque. Tá ligado? Me aguarde. Vai botar fogo nesse meu. Vou fazer escape dela, mano. Aguarde, mano. Tem várias novidades pra vocês aí. Certo? Fica a vontade. É.